Música Oh Deus, desse mundo inteiro Deixe cair o fim do chão A menina e o poder se der E não monto a dor do coração A seca aqui é duradoura Como a espera que contenho Mas aqui não tem lavoura Não morre cana no chinho Se as rezas não chegam aí Não é por corpo a nossa não Já fizemos tanta prece aqui Juntamos todas as religiões Todo dia esse sol ardendo As plantas secas soltá-lo Tanto tempo sem sereno Essa água pouca, um gargalo Oh Deus, do mundo acabado Deixe cair água no sertão Todo sertanejo é adequado Na fé pura e sua castiça Glória a Deus, do mundo acabado Se não puder mandar dilúvio Se não puder mandar dilúvio Se esqueceu por acaso do sertão Se afeste louco Que sede bocadinho Deixe um pingo Deixe um pingo Aguante alívio Mesmo que seja bem pouquinho Deixe um pingo Deixe um pingo Deixe um pingo Oh Deus Oh Deus Oh Deus, desse mundo inteiro Deixe cair um pingo No chão Aminizio Amenizio Pouco Desciderio E do modo A dor do coração A secara Aqui é doadora Com a espera que mantenho Mas aqui não tem lavoura Na moiga Na moiginha Se as rezas Não chegam aí Não é por corpo a nossa não Já fizemos tanta prece aqui Juntamos todas as religiões Todo dia esse sol ardendo As plantas secas soltando Tanto tempo sem sereno Essa água folga um gargalo Ó Deus do mundo acabado Deixe cair água no sertão Todo sertanejo é adequado Na fé pura e sua castiça Coração Se não puder mandar dilúvio Se esqueceu por acaso do sertão Se aveste louco e seja bocadinho Deixe o bingo dar água de alívio Mesmo que seja bem banquinho Deixe cair molhar esse chão Ó Deus do mundo acabado Deixe cair água no sertão Todo sertanejo é adequado Na fé pura e sua castiça Coração Se não puder mandar dilúvio Se esqueceu por acaso do sertão Se aveste louco e seja bocadinho Deixe o bingo dar água de alívio Mesmo que seja bem banquinho Deixe cair água no sertanejo Deixe o bingo dar água de alívio Se não puder mandar dilúvio Se esqueceu por acaso do sertão Se aveste louco e seja bocadinho Deixe o bingo dar água de alívio Mesmo que seja bem pouquinho Deixe cair molhar esse chão Deixe cair molhar esse chão Deixe cair molhar esse chão